O que são essas reações de hipersensibilidade, pessoal? São respostas imunológicas, a gente viu toda a resposta imunológica assim, numa forma panorâmica, a resposta celular, mediada por neutrófilos e monócitos, provovendo a formação de pus, nós vimos também a resposta humoral com produção de anticorpos pela ativação de linfócito TCD4, o linfócito TCD4 ativa o linfócito B, e o linfócito B começa a produção de anticorpos, primeiro da classe IgM, depois da classe IgG, por fim fabrica o IGD, que é um receptor de membrana, e IGA para atuar na nível de mucosas e secreção lacrimais e outras secreções no meu organismo. E se o meu linfócito interpretar o antígeno como um alérgeno, eu tenho uma resposta de hipersensibilidade do tipo 1, que é a hipersensibilidade imediata. Então, conceitos de hipersensibilidade, eu tenho que hipersensibilidade se refere às reações excessivas ou indesejáveis. Ninguém quer ter uma hipersensibilidade, mas por carga genética, fatores hereditários, algumas pessoas são mais hipersensíveis do que outras, tá bom? E aí acabam gerando os processos que nós chamamos de alergias, intolerâncias, não é? Então, a hipersensibilidade se refere a reações excessivas ou indesejáveis do sistema imunológico, a resposta imune adaptativa prejudicial contra antígenos, não associada a agentes infecciosos, resultando em reação inflamatória ou dano tessidual, ok? Principalmente quando eu interpreto algumas situações como alérgenos hipersensíveis. Então, por isso que tem gente que é alérgica a alguns medicamentos, outras pessoas não. Tem gente que é alérgica a pêlo de animais, outras pessoas não. Tem gente que é alérgica a pólen, outras pessoas não. Então, isso depende muito da reatividade do meu sistema imunológico, e essa reatividade, obviamente, depende de carga genética, tá bom? Contribuição genética aí. Então, as reações de hipersensibilidade podem ser divididas em quatro reações, que eu chamo de tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E tem também as autoimunidades, que nós consideramos ela também uma hipersensibilidade do tipo 5, ok? Mas as alergias, principalmente hipersensibilidades, a gente divide ela em tipo 1, 2, 3 e 4. Então, hoje nós temos aí alergias de consumo de alimentos ou medicamentos, alergias de injetáveis, como os tóxicos, venenos ou os próprios fármacos também, alergias de contato a algum agente externo, como plantas, animais, pólen, látex, ok? E por inalação também, atingindo aí o meu sistema imunológico e ele reagindo contra essas situações. Então, segundo esse pesquisador aí, Kumbis, que a gente falou um pouquinho dele na aula passada, principalmente quando nós falamos aí de eritroblastose fetal, né? que é uma hipersensibilidade, ok? Essa hipersensibilidade nós chamamos de tipo 2. A gente argumentou também sobre hipersensibilidade do tipo 1, que é a anafilática, e a gente viu que esse pesquisador aqui, o Kumbis, é o pesquisador que faz aí acontecer nessas pesquisas sobre sistema imunológico, e ele também classificou essas hipersensibilidades em tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A tipo 1 é a anafilática e depende de IGE, ela depende desse anticorpo aqui, ó, IGE. Então, só fabrica IGE quem é alérgico a algum antígeno, tá bom? Então, reparem que tem antígenos que não estimulam certas pessoas, né? É só mais um antígeno comum, tipo arroz é um antígeno, não faz parte da sua constituição proteica, mas tem gente que tem alergia a arroz, né? Então, aí forma uma hipersensibilidade do tipo 1. Pólen, tem gente que não é alérgico a pólen, mas tem outras pessoas que respondem ao pólen, então os dois estão entrando em contato, um sistema imunológico, né, da pessoa normal ali, ela não reage contra o pólen, né, e aí tem uma anergia, ou seja, os linfócitos T não respondem àquele antígeno comum, é antígeno, então é uma anergia, tipo assim, não, isso aqui não me interessa, isso aqui não vai causar agressão, tá bom? Agora algumas pessoas, né, quando entram em contato com o mesmo grão de pólen, isso daí é capaz de gerar uma resposta imunológica exagerada, e aí produzem IGE, tá bom? Esse IGE, então, ativa aí mastócitos, que são os basófilos, tá bom? Então, basófilo é na corrente sanguínea, quando ele sai da corrente sanguínea, se transforma ali em mastócitos, né, produtores de estamina e outras citocinas que agridem o tecido, é uma agressão tecidual ali, tá bom? Então, e esse é o tipo de resposta que eu chamo de tipo 1, né, ou resposta anafilática. A tipo 2, ou citotóxica, né, ela é mediada por anticorpos da classe IgG, tá bom? Que ativam aí complemento, né, como eu falei, e neutrófilos imunócitos, provocando aí lesões, certo? Na superfície da membrana das células, então, anticorpos que atacam, não é, as células do meu organismo, tá bom? Provocando aí uma ativação da cascada do sistema complemento e fagócitos, ok? Exemplo aqui é a eritroblastose fetal, né, anticorpos da mãe, e já foi sensibilizada aí com IgG, com a presença da mãe RH negativo, né, como a gente viu, recebeu sangue RH positivo e aí foi sensibilizada, né, produzindo aí anticorpo anti-RH. Imagina um ser que nunca viu RH, né, ela é RH negativo, vai entrar em contato com hemácias RH positivo, seja por uma transfusão ou um deslocamento de placenta, tá bom? O fato é que essa mãe vai ser hiper sensibilizada, formando anticorpos da classe IgG anti-RH, e aí não é gestação, né, os anticorpos da classe IgG, a gente viu que ele atravessa a placenta, ok? E aí vai atacar o feto. Isso vai fixar complemento nas hemácias do feto e fagocitose nas hemácias do feto. Isso é o que nós chamamos de hipersensibilidade tipo 2 ou hipersensibilidade citotóxica, tá bom? É a famosa hipersensibilidade que acontece na doença eritroblastose fetal, certinho? Tipo 3, formando aí imunocomplexos. Então, quando eu tenho anticorpos da classe IgG, eles vão atacar algum antígeno, né, e vai formar imunocomplexos. O que são esses complexos imunes aqui? É o antígeno ligado ao anticorpo, tá bom? Então, esse complexo antígeno ligado ao anticorpo, ele vai começar a depositar em alguns tecidos, certo? Quando tem um excesso de resposta imunológica, aonde eu tenho um excesso de ligação IgG com o meu antígeno, tá bom? Formando um complexo antígeno anticorpo, e aí eu vou ter uma deposição desses imunocomplexos em tecidos, seja em parede de vaso sanguíneo, seja em tecidos epiteliais, e aí vai formar, então, ali uma resposta imunológica com participação de monócitos. Vocês viram que o final da resposta imunológica é quando se forma esse complexo antígeno anticorpo, o monócito vai lá e agride esse complexo com fagocitose. Então, quando forma muito complexo, esse complexo acaba precipitando ou depositando ali na parede dos vasos, acaba promovendo ali uma resposta inflamatória naquele local que culmina numa hipersensibilidade do tipo 3, promovida aí por imunocomplexos. A tipo 4, então, ela depende de linfócitos T, tá bom? Olha lá, mediada por linfócitos T, que nós chamamos de T-helper ou auxiliar 1 e 2, tá bom? Ou citotoxo, que é o TCD8. Então, linfócitos TCD4 e TCD8 agredindo aí, né, tecidos, formando aí a hipersensibilidade tardia ou celular, ok? Então, recapitulando, tipo 1, ela é uma hipersensibilidade provocada por IGE, e nós conhecemos como alergias. Alergia alimentar, alergia à exposição a agentes físicos, como pólen, frio, calor, poeira doméstica, isso tudo para algumas pessoas pode ser alérgeno e essa pessoa vai formar IGE, tá bom? E aí, o que que acontece? Nessa resposta imunológica, aqui eu tenho falando um pouquinho sobre ela, conhecida como imediata ou hipersensibilidade anafilática, a reação pode envolver pele, olhos, nasofarínges, tecido broncopulmonares, trato gastrointestinal, que são portas de entrada, não é? O mecanismo da reação, então, envolve produção preferencial de anticorpos da classe IGE em resposta a certos antígenos que o seu corpo por carga genética, né, é hipersensível, é interpretando isso como uma substância alérgena, produzindo IGE. Então, normalmente ninguém produz IGE, tá bom? Então, só vai produzir IGE quando tem uma hipersensibilidade do tipo 1. E se produzir IGE, aquilo que você produzir IGE, você vai ser alérgico àquela substância, né? Então, o que acontece normalmente são as rinites alérgicas, quando a pessoa tem alergia a vários conteúdos ali inalatórios, né? Então, perfumes, pólen, poeira doméstica pode ser um desastre para essa pessoa, enquanto que tem pessoas que está tudo certo, tá bom? Alergia alimentar, né, principalmente aí a proteína do leite, né, tem alergia aí também. Tem alergia a carne de gado, carne de porco, carne de frango, a camarão, né, um exemplo aí bem típico, né? Então, são alergias alimentares que algumas pessoas não têm problema nenhum com isso, mas outras, né, produzem IGE e se produzir IGE, vai ter a resposta imunológica de hipersensibilidade do tipo 1. E aí também agredindo o pulmão, né, formando aí doenças respiratórias, como asma, bronquite e etc. Estou precisando aí de bom tratamento. Professor, bom dia. Oi? Bom dia. Bom dia. Então, se tratando da asma, eu tenho, e é muito difícil mesmo de respirar, poeira, tudo cheiro de perfume, inclusive o frio também, é muito ruim para respirar, sabe? Isso. Normalmente, quando a carga genética da pessoa, ela é voltada mais para essas questões respiratórias, você vai perceber que tudo aquilo que é de cunho respiratório acaba agredindo o pulmão, né? É verdade. E aí você vai entender agora o porquê disso. Normalmente, por causa, né, por exemplo, aí, o pólen, o frio, o vento, o vento é um desastre, né? Principalmente quando está gelado. É verdade. É muito, né? E no meu caso, eu acho que é hereditário, porque o meu pai, ele tem sinusite, a minha irmã também herdou, ela tem sinusite, e eu tenho a asma, sabe? É, no caso do seu pai, a sinusite já é uma hipersensibilidade, né? No seu caso, é um pouquinho mais agravada, né, por isso afetou as dias aéreas inferiores. Então, tem gente que fica com essas alergias somente na via aérea superior, causando aí rinite, sinusite, faringite, tá bom? E outros que, além disso, afetam também as dias aéreas inferiores, causando aí bronquite e asma, no caso aí, tá bom? Que é a síndrome respiratória aí, anafilática, certo? Ok, obrigado. E aí, olha só, como que isso acontece? A gente viu lá que a resposta imunológica, né, o monócito, ele fagocita o antígeno, apresenta o antígeno para o linfócito TCD4, tá bom? O linfócito TCD4 aí, ele vai interpretar se é antígeno, se não é antígeno, se é próprio, se não é próprio. O fato é que algumas pessoas, né, como eu falei, se eu apresentar aqui um grão de pólen, eu estou estando no exemplo do grão de pólen, mas poderia ser qualquer coisa. Se eu apresentar aqui um grão de pólen para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4, né, não vai reagir, ou seja, ele vai ser anérgico, ou seja, não vai ter uma ação contra o grão de pólen. Já outras pessoas, né, por carga genética, vão reagir a esse antígeno, interpretando como um alérgico. Aí o que vai fazer? O linfócito TCD4, a gente viu que ele ativa o linfócito B, né, e aí as químicas que ele vai liberar aqui vai fazer com que o linfócito B não produza IgG, IgM, nada disso. O linfócito B vai produzir o quê? IGE, tá bom? Então, produzindo IgE, o que vai acontecer? Isso aqui foi a resposta de sensibilização, terminou com a produção de anticorpo, aqui você não teve muito sintoma não, certo? Acontece que o IgE, como a gente viu na aula de anticorpos, ele tem ali a sua porção variável, específica aqui ao grão de pólen, que é o nosso exemplo, mas poderia ser para qualquer alérgeno, certo? E ele também tem, né, aqui na sua porção terminal, que nós chamamos de porção FC, ligantes para basófilo. Então, o basófilo. Rapaz, eu prefiro um quadigismo, mas vamos lá. Basófilo. Então, olha só. O basófilo é aquela célula que a gente viu, que ele tem grânulos de estamina e grânulos de heparina. Heparina serve como anticoagulante do sangue, não é? Mas na superfície de basófilos existem receptores para a porção FC dos IgEs produzidos. Então, o que vai acontecer? Para cada IgE que você produz durante a sua vida, em resposta de hipersensibilidade tipo algum alérgeno, o IgE produzido na resposta de sensibilização, ele vem e se liga na superfície aqui dos basófilos. Olha aqui, o IgE produzido, ele se ligou aqui na superfície do basófilo. Tá bom? E aí ele fica lá. Para cada alergia que você tem, tem um IgE fixado na superfície de um basófilo. Certo? Olha lá. E aí vamos supor que esse IgE produzido aqui é do grão de pólen, né? Mas essa pessoa também tem alergia aí a camarão, a poeira doméstica, ao vento frio, né? Pô, professor, mas vento frio causa alergia? Você tá doido, né? Causa demais. E aí, olha o que que acontece aqui. Depois que o IgE está fixado na superfície do basófilo, né? E a próxima vez que você entrar em contato com o alérgeno, que deu origem ao anticorpo, nesse caso aqui é o grão de pólen, você tá ali parciando na primavera, alguém vai lá e dá um tapa naquelas flores, e aí pronto, esfrega no seu rosto. Já era, velho. O grão de pólen se liga aqui. Certo? No IgE. E o IgE manda um sinal. Ele tá ligado na superfície do basófilo. Manda um sinal pro basófilo, tá bom? E o basófilo degranula os grânulos de estamina. A estamina é o que? É vasodilatadora, né? Ela é vasodilatadora, ela promove ali, por esse vasodilatação, inchaço ou edemaciação local, né? É por isso aí quem tem alergia a camarão ou alguma alergia alimentar, pode provocar o famoso edema de glote, né? E morrer asfixiado por causa disso. No nariz, o nariz vira um narigão de batata, né? Por causa da edemaciação, fica em top na hora. É uma reação anafilática quase instantânea, tá bom? Provoca inchaço, coceiras, tá bom? Que isso é o famoso prurido. E também outras químicas. Isso aqui é uma química vasoativa, né? Estamina promove vasodilatação e edemaciação do local. E também tem outras químicas, outras citocinas. Citocélulas, cinas, citocinas de químicas. Que irão ali promover uma agressão tessidual, tá bom? Essas citocinas que promovem a agressão tessidual faz ali que fique dolorido no local, né? Fique inchado. Normalmente termina numa resposta aí, né? É inflamatória, tá bem? Pelo processo alérgico. Então, no caso do nosso colega aí que falou que tem asma, né? O que que acontece? O IGE, ele começou a produzir vários IGEs, né? Para várias coisas. Vento frio, grão de pólen, poeira doméstica, ácaro. Oi? É, isso mesmo. Então, aí começou a produzir vários IGEs, né? Para várias coisas do ambiente, inalatório. E aí os basófilos, vocês viram ali na nossa aula de leucograma, que ele não fica preso ao sangue. Ele migra para o tecido. Ele fica principalmente nas fossas nasais, orofaringe, nasofaringe, pulmão, que são as portas de entrada, laringe, tá bom? E aí, quando ele começa a produzir estamina ou químicas citocinas, estamina química vasoativa, citocinas que vão agredir o tecido, provocando dor. O que que acontece? Ele é chamado na literatura de mastócito. Então, quando você vê lá escrito mastócito, é o basófilo ativado, viu? Com produção de estamina e citocina. Mastócito. Mastócito e basófilo é a mesma célula. Só porque basófilo está no sangue e mastócito está no tecido. E aí, esse basófilo produzindo estamina e citocinas no nariz. Vai inchar o nariz, entupir o nariz, certo? E vai ficar dolorido por causa das citocinas. Se for nasofaringe, vai provocar ali faringite, dor de garganta. Já viu aquelas faringite alérgicas? A pessoa entra em contato, a garganta inflama. Ah, pessoal, eu tenho isso. Minha garganta inflama quase toda semana. Provavelmente você está com alergia a alguma coisa. Tipo poeira doméstica, ácaro, principalmente, certo? E se não tem aí um micro-organismo envolvido, é alérgico, tá bom? E aí também, esses basófilos podem estar na nariz. Quando vem aí alguma coisa passando guela abaixo, né? Se eu tenho aqui uma alergia de algum alimento, vai provocar um edema de glote, ok? Que pode levar a pessoa a asfixia. E no caso pulmonar, né? Esses mastócitos lá, nível de bronquios e bronquilos, vai promover broncodilatação e bronquilodilatação. E quando a árvore brônquica... Tá aqui, então. Vou tentar desenhar um pulmão aqui. Então, essa árvore brônquica, ela é composta de vários bronquios e bronquilos, certo? Ramificados. E aí, eu vou pegar um bronquio, um bronquilo desse aqui, né? E eles sempre terminam em alvéolos pulmonares. Então, imagina aí um bronquio que tem... Um bronquilo termina no alvéolo pulmonar. Agora, isso daqui se é demaciando. Então, vai diminuir o espaço. Olha aqui. Depois da demaciação, isso aqui vai inchar, né? Vai diminuir o espaço interno, ou seja, da passagem do ar. O que que acontece com a pessoa? Ela fica naquela agonia, né? É... puxando o ar como tá entupido. É como se fosse o nariz entupido, só porque no pulmão, né? E aí, a pessoa fica com dificuldade respiratória devido a isso aqui, ó. Estamina. Aí, normalmente, o que que ela toma? Um anti-estamínico, certo? Só porque anti-estamínico funciona muito bem aqui nessas regiões, tá bom? E na glote, mas quando é uma coisa pulmonar, eu preciso inalar alguma coisa. Aí, tem a famosa bombinha que injeta aí um anti-estamínico, né? Um anti-alérgico poderoso pra promover broncodilatação, certo? É o anti-estamínico, nesse caso da bombinha, associado com o broncodilatador. Porque é pra reverter esse processo aqui, e aí a pessoa volta a respirar melhor. Certinho? Existe tratamento? Existe, né? Mas, alguns são bem-sucedidos, outros não. Por quê? Eu gerei memória imunológica. E quando eu gero memória imunológica, você sabe aí que é pra toda a vida, certo? Normalmente, eu consigo caducar essa memória imunológica, né? Isso, quando a pessoa é criança, ali até os 4 anos de idade, eu consigo reverter. Criança tem muita hipersensibilidade, cara. E se eu não tratar essas hipersensibilidades, só tende a piorar na vida adulta. Então, tem que ser tratado lá quando é criança ainda, certo? Se a pessoa tem uma genética de hipersensibilidade, quando é criança, se tratar, ela vai ter uma vida adulta melhorada. Não é que ela vai se curar. Não existe cura pra hipersensibilidade, como você viu, são fatores genéticos envolvidos aí. Talvez no futuro, né? Com terapia gênica, a gente consiga resolver essa situação. Mas, por enquanto, existem tratamentos pra amenizar essas situações aí. E um dos tratamentos é esse, é o antihistamínico, né? E exposição ao alérgeno de forma bem gradativa, pra que seu sistema imunológico comece a adaptar, a acostumar com a presença do alérgeno e não interpretar ele mais como um alérgeno, certinho? Então, tudo que desenvolve IGE, gente, você tem alergia, certo? Contra essa situação. A hipersensibilidade do tipo 2, continuando aqui a nossa saga, né? Ela é conhecida como hipersensibilidade citotóxica e pode afetar uma variedade de órgãos e tecidos, né? É primariamente mediada por anticorpos da classe GG e GM, tá bom? E complemento, então, GG e GM, vocês sabem que ativa complemento e resultando aí na destruição da célula ao qual o antígeno está aderido. Então, é um exemplo e a anemia hemolítica, né? Ou doença hemolítica do recém-nascido. É como a gente falou, que é a eritroblastose fetal. Reparem que tá bem esverdeado, né? Justamente nasceu morto, por causa disso. Os anticorpos atravessam a placenta e destroem as hemácias do feto na vida ainda intrauterina, tá bom? Então, a eritroblastose fetal é justamente isso. E GG anti-RH, que ataca as hemácias da mãe, né? Que atacam as hemácias do feto, porque IGG atravessa a placenta e se for anti-RH e o feto for RH positivo, eu vou destruir as hemácias desse feto. Então, vai fixar complemento, vai ter aí uma... Ele vai morrer de anemia hemolítica, né? Que nós chamamos de eritroblastose fetal, certo? Então, isso é uma hipersensibilidade do tipo 2, tá bom? Pênfigo, tá bom? Que é essa doença aqui, ou fogo selvagem, tá bom? É justamente anticorpos que atacam ali o tecido, né? Provocando ali necroses teciduais, fixação do complemento, macrófagos neutrófilos, né? Destruindo aqui uma parte do tecido, provocando lesões. Muito doloroso, né? Então, pela imagem aqui, você percebe isso. Hipersensibilidade tipo 2. O fogo selvagem. Então, olha lá. É pústulas, né? Você repara que aqui tem uma resposta imunológica em andamento, né? Que termina aqui, justamente nessa situação, né? De lesão. Então, a hipersensibilidade tipo 1 depende de GE. A hipersensibilidade tipo 2 são anticorpos da classe IgG e IgM, que fixam o complemento, né? É capazes de atacar aí as células do organismo. Seja de um outro organismo, no caso da eritroblastose fetal, ou do próprio organismo. Certinho? A hipersensibilidade do tipo 3 é conhecida como hipersensibilidade imunocomplexa. Quando eu tenho, né? A reação pode envolver geral ou órgãos individuais, incluindo pele, rins, pulmões, né? Provocando aí uma nefrite, certo? Uma pneumonia, por que não? Então, vasos sanguíneos e outros órgãos. A reação deve levar de 3 a 10 horas após a exposição ao antígeno. E são na maioria da classe IgM. Embora Ig... Perdão, IgG. Embora IgM possa também estar envolvido. E aí o que vai acontecer? Essas reações, deposições de complexo antígeno, anticorpo, atacando a pele. Exemplo, lupus eritrematoso sistêmico. Impersensibilidade 3. Reação de artos, que é aquela famosa... Ah, o menino está com brotueja. Impersensibilidade não seria uma brotueja, mas uma reação mais de contato. Doença do soro, onde eu tenho aí uma resposta de formação de... Pessoa tomou ali alguma imunização ativa. Onde eu tenho ali os próprios anticorpos injetados na pessoa. Então, vai formar um grande complexo de antígeno anticorpo. Isso vai depositar na pele, nas articulações, né? Formando aí algumas comorbidades, né? Doenças que podem afetar a pele, articulações, levando aí a respostas inflamatórias. Porque depois que fixa IgG ao anticorpo, formando complexo antígeno, anticorpo, né? Eu tenho a formação de vários desses complexos. Ele vai depositando aí em vasos sanguíneos, em tecidos, comprometendo ali aquela região. Depois vem um sistema complemento fixo, aquilo ali. Vem fagostos, começa a fagocitar aquilo ali. Então, acaba gerando irritações, né? Localizadas na onde esses imunocomplexos foram depositados. Certo? E a hipersensibilidade do tipo 4, conhecido por mediada por tardia, né? Mediada por células T, após ativação de células T, liberam citocinas que agridem o tecido. Tá bom? Substâncias mensageiras, né? Contra o invasor, né? Que levam a cúmulo e ativação de macrófagos e causam danos locais. Certo? E ocorre dentro de um a dois dias após um novo contato com o antígeno. Olha só que loucura, velho. Dermatite de contato. O que é isso aqui? Dá pra ver que parece que é uma noiva, né? Que usou ali aquelas rendas cheias de de gueri-gueri, sei lá como é o nome daquilo ali. Se tiver alguma mulher entendida do assunto aqui e quiser falar. Mas já viu aquelas luvas de noiva que é cheia de negocinho com a rendinha. E aí o fato que ela, né? Pelo contato com a pele ali, né? Acabou desenvolvendo essa dermatite de contato. Tá bom? Por quê? Isso acontece tardiamente, como a gente viu, né? Um a dois dias depois, já tava lá na lua de mel, tadinho. O que que aconteceu? Começou a ter essa reação, né? Mediado aí por linfócitos T e aí com liberação de citocinas que agridem a pele. Bom, pelo menos, deve doer bastante, mas ficou bonitinho. Ficou, olha só. Mas tem coisa que não é bonita de ver, não. Isso aqui vai descamar, vai ficar cicatriz, certinho? No caso aqui, a picada de inseto também pode levar a uma reação tardia. Picada de inseto, ela pode, o veneno, levar a formação de IgE, provocando uma resposta imediata ou tardia com necrose e hipersensibilidade, né? Mediada por linfócitos T, certo? E doença celíaca, né? Que é aquela mediada por trigo. Tem gente que não pode com trigo. O trigo hoje, velho, ele é um veneno. O trigo de antigamente, ele não agredia o intestino como agride hoje, porque ele é um trigo de hoje. Geneticamente modificado, transgênico, bastante fino, palatável. Eles fazem isso para aumentar a palatabilidade, tá bom? No entanto, isso agride muito a mucosa intestinal, provocando aí desbioses, diarreias, tá bom? E levando aí, se não tratado, a doença do intestino, que é a doença celíaca. Tá bom, pessoal? Então, estas são as hipersensibilidades, onde, em resumo, já faz o print aí dessa tela aqui, tá bom? Esse é o resumo. E as doenças imunes, né, ou autoimunes, mediadas por IgG, IgM e complemento, é a do tipo 5. Mas, normalmente, as hipersensibilidades que nós estudamos, é tipo 1, IgE, tipo 2, citotóxica, não é? Tipo 3, imunocomplexo, e tipo 4, de contato celular ou tardia. E as doenças autoimunes, né, artrite reumatóide, diabetes autoimune, né, quando eu formo anticorpos, né, contra o meu próprio corpo, né, devido a um processo de falha de seleção tímica, a gente argumentou isso nas aulas anteriores, e a pessoa começa a fabricar anticorpos contra o seu próprio corpo, tá bom? Formando aí, né, a hipersensibilidade do tipo 5, certo? Já faz um print da tela aí, coloca lá no Instagram do professor Eden Rodrigues, ponto, é, Eden Rodrigues Biomédico, né, as aulas de hipersensibilidade, me marca lá. Então, hipersensibilidade tipo 4, ou tipo 5, perdão, são as autoimunidades, onde eu fabrico anticorpos contra o meu próprio organismo. Então, essa doença de Graves aqui é quando eu fabrico anticorpos contra a tireoide, né, a tireoide, ela fica aqui, é, justamente nessa região laríngea, tá bom? E, se essa glândula for atacada por anticorpos, eu posso desenvolver o hipotireoidismo, né, que é a tireoide de Hashimoto, ou seja, ela para de funcionar, e aí eu vou ter aí o que eu chamo de cretinismo, certo? A pessoa fica letárgica, engorda, tá bom? E aí vai formando essa agressão aqui, que a pessoa fica com a tireoide inchada, ou seja, são autoanticorpos que estão atacando, né, autoanticorpos esses que nós mensuramos em laboratório, que é o anti-TPO, tá bom? Que é o antiperoxidase, então se você tiver produzido, se você falar assim, ah, eu quero ver se eu tenho esse anticorpo, vai lá, acolhe o sangue, dose a anti-TPO e a anti-tireoglobulina, que é a anti-TG, certo? Se você tiver um desses dois anticorpos aqui, esses anticorpos estão atacando a sua tireoide, e aí futuramente, se não revertir dessa situação, você vai desenvolver hipotireoidismo de Hashimoto, tá bom? No caso aqui da doença de Graves, é o contrário, é o hipertireoidismo, quando eu tenho uma hiperfunção da tireoide, se não revertida, a pessoa fica com essa doença de Graves, que é o olho estufadão, né? Entre outras situações aí, nós chamamos de doença de Graves, ou hipertireoidismo. E também miastenia grave, quando eu tenho autoanticorpos atacando os músculos, né? e rompendo aí o tônus neuromuscular, provocando essas miastenias na pessoa. Entre outras doenças, como eu falei, diabetes autoimune, quando eu fabrico autoanticorpos contra o próprio pâncreas, as células beta-pancreáticas são atacadas, certo? Levando aí a um diabetes autoimune, eu posso fabricar anticorpos contra insulina produzida, certo? Levando também a um diabetes. anticorpos contra receptores de insulina na célula, ou seja, o pâncreas funciona, mas a insulina produzida não atinge a célula porque o receptor de insulina foi destruído por autoimunidade. Resultado, a pessoa é diabética, mesmo tendo pâncreas funcional. Louco isso, né? Artrite reumatoide, onde eu fabrico anticorpos contra o meu próprio organismo, atacando as articulações, tá bom? Levando a degenerações importantes. Certinho, pessoal? Tchau.